Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero trazer uma novidade para vocês, um convite e uma oportunidade muito boa, uma oportunidade incrível. Seguinte, eu estou gravando o meu novo curso sobre criptomoedas, então eu vou ensinar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos com criptomoedas, de abrir conta em corretora, de usar corretora centralizada, de usar corretora descentralizada, de vender ativo, de comprar ativo, das criptomoedas que eu negocio, de como gerar staking, como fazer pool de liquidez, como fazer várias coisas aí nesse universo de criptomoedas, como transferir para a sua carteira, como você transferir para outra pessoa, várias coisas aí eu vou estar ensinando para vocês nesse curso. Então vai ser um curso desde uma introdução do básico até um mais avançado aí de vocês estarem gerando renda passiva com criptomoedas, beleza? Então, para quem é seguidor aqui do canal, para quem está comigo aqui todo dia, eu vou deixar um link aqui embaixo que vai ser um formulário do Google. Nesse formulário do Google você vai preencher o seu nome e as suas informações de contato, de preferência um WhatsApp e um e-mail. E assim que o curso estiver pronto, eu vou lançar para vocês um desconto exclusivo só para quem fez esse pré-cadastro no pré-lançamento do curso. Então vai ter um cupom de desconto bem legal para você estar adquirindo esse curso. Investir em conhecimento é sempre bom. Uma coisa que ninguém pode tirar o que você sabe, o que você aprendeu. Então a gente tem que estar todo dia procurando se aprimorar, procurando ser mais sábio, beleza? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição desse formulário do Google. Preencha a sua informação e garante esse desconto exclusivo do pré-lançamento, beleza? Valeu, que é zada, tchau, tchau.